O GW convocou, vai pra todas as mulheres Vai na piroca de lado, vai na piroca em pé Toda hora na piroca novinha, vai bate bate Vai na piroca suave, suave, suave Vai na piroca suave, suave Vai na piroca suave, suave, suave Vai na piroca suave, suave, suave Vai na piroca suave Minha, tu é sensacional Tu é sensacional Ela tá diferente, mas Cai, 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 cai Cai com a buceta pra frente Ela cai com a buceta pra trás Cai com a buceta pra frente Ela cai com a buceta pra trás Ela cai com a buceta pra frente Cai com a buceta, vai, cai, cai Senta desse jeito gostoso que me fascina Caca, caca, bunda na pica, vai na rola menina Caca, bunda na pica, vai na rola menina Senta desse jeito gostoso que me fascina Senta desse jeito gostoso que me fascina O GW convocou, vai pra todas as mulheres Vai na piroca de lado, vai na piroca em pé Toda hora na piroca a lovinha vai batir 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 bat Cai, 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 cai Cai caboceta pra frente, ela cai caboceta pra trás Senta desse jeito gostoso que me fascina Senta desse jeito gostoso que me fascina Senta desse jeito gostoso que me fascina Se inscreva no canal e ative o sininho